Nunca gostei de iPhone, bateria não presta, sempre preferi Android A marca Xiaomi é a melhor que tem Ai, marca Xiaomi é a melhor que tem Bom, eu acho interessante esse comentário, compartilhar com vocês e fazer alguns comentários Eu tenho aqui, ó, iPhone 14, mano, comprado no Mercado Livre, lacrado, na caixa, tudo certinho E será se hoje, em 2024, os iPhones são de fato celulares com uma bateria ruim? Olha, eu que já experimentei aqui, testei diversos celulares Da Xiaomi, da Motorola, da Samsung, Realme, Nokia Todas essas marcas, quando lançam uma grande atualização do sistema A bateria nunca mais vai ser a mesma Principalmente se o aparelho já tem aí pelo menos 10 ou 1 ano de uso 10 meses ou 1 ano de uso, né, pra me corrigir aqui, pra não dizer que 10 anos de uso Mas eu vejo isso, ó, eu tinha aqui o iPhone 13 Mano, a bateria era de boa, de boaça mesmo E pro meu uso era de boaça, no finalzinho da tarde eu conseguia recarregar Utilizava tranquilo, respondendo as notificações Foi receber a atualização do iOS 17? Isso, do iOS 17, mano, a bateria ficou ruim demais E eu vejo o mesmo acontecer nos aparelhos da Xiaomi Principalmente agora com a atualização da HyperOS Muita gente reclamando que a otimização do software dos aparelhos atuais da Xiaomi Não é como era antes, na MIUI 13 ou na MIUI 14 Então, até nos iPhones, depois que você recebeu uma grande atualização A saúde da bateria Inclusive, no meu iPhone 13 a bateria estava em 94% Depois que eu fiz essa atualização do iOS 17 Mano, praticamente a cada dois dias a saúde da bateria descia Pra 93, 92 E é algo que só acontece depois de um bom tempo de uso Mas, como eu já tinha mais de um ano com o iPhone 13 Eu não reclamei tanto, né? Já estava na hora de trocar e tudo mais E eu usava muito o celular pra gravar vídeos em 4K no canal Então, como eu fazia um uso bem hard do smartphone Eu não questionei muito Mas pra outros usuários mais comuns Isso não seria nada agradável Então, eu vejo o mesmo acontecer Se a questão é bateria, eu vejo o mesmo acontecer Até fizemos um vídeo recentemente aqui Comentando, né? Compartilhando o comentário que um dos nossos inscritos aqui, né? Telespectadores Fez que ele tinha um Poco F4 Um aparelho com processador Snapdragon 870 Um aparelho topo de linha Apelidado de celular gamer, inclusive E ele reclamando da bateria do aparelho Agora, muito provavelmente Essa reclamação veio com mais intensidade Depois de o aparelho ter recebido algum tipo de atualização Seja a MIUI 14 ou a HyperOS Não sei exatamente Então, eu vejo a mesma coisa acontecer com todos os aparelhos Claro que os aparelhos da Xiaomi Na grande maioria das vezes Dependendo do usuário Ela vai entregar mais por menos A Apple, de fato, né? A Apple geralmente entrega menos por mais Agora, se você quer um aparelho Pra criação de conteúdo Pra gravação de vídeo Não tem pra onde correr Você tem que utilizar O mais forte mesmo São os aparelhos ali Da linha Galaxy Da Samsung Ou os iPhones Principalmente pra você Que cria conteúdo Pra enviar pras redes sociais Por exemplo Eu tô utilizando agora O Galaxy S24 Pra gravar esse vídeo Tô gravando esse vídeo Na câmera frontal Com o modo retrato Vocês estão vendo Que tá desfocado aqui o fundo Então, esse é um aparelho Excelente pra quem quer Criar conteúdo Pra uso profissional A mesma coisa aqui O iPhone 14 O iPhone 13 Esses aparelhos São excelentes Pra gravação de vídeo De resto Ele não é o foco Tem um bom desempenho também Mas eu não vejo a galera Comprar um iPhone Pra ficar jogando Jogos pesados Geralmente compra um Android Pra fazer isso Mas não é que o aparelho Não rode Não é que o aparelho Não suporte Esse tipo de atividade E rapaziada Dando uma pausazinha aqui Pra avisar vocês Que temos um grupo De ofertas no Telegram É gratuito Pra vocês participarem Os links estão Na descrição do vídeo E lá a gente Compartilha diariamente Diversas promoções De Samsung Motorola Xiaomi Acessórios Pra celulares também E tudo relacionado A tecnologia Na verdade Então participem E aí Embaixo desse comentário Que a gente leu No início do vídeo Responderam o seguinte Essa questão de bateria Só em iPhones antigos De resto Só prefiro Android mesmo E é fato Antigamente Os aparelhos da Apple Os iPhones Realmente tinham uma bateria péssima Se você pegar modelos Como o iPhone 8 8 Plus O iPhone 7 7 Plus O 6 Todos esses Eram péssimos Em bateria Principalmente Pelo fato De eles serem construídos Bem De uma forma Bem Era menos espesso Possível O smartphone Então não tinha como Colocar uma capacidade De bateria Mais elevada Ele consumia Muita bateria Mesmo a bateria Treinava muito rápida A partir do iPhone 10 O XR O 11 12 O 12 Tem algumas Pelo menos O 12 tradicional Tem algumas pessoas Que reclamam muito De bateria Porque a Apple Também diminuiu A capacidade de bateria Do iPhone 12 Normal Se comparar Do iPhone 11 Que tinha uma bateria De Tinha não Tem Porque o iPhone 11 Ainda é vendido Ainda é comercializado 3.100 mAh Aí a Apple Desceu A capacidade de bateria Do iPhone 12 Para 2.815 mAh Se é um sucessor Do smartphone A bateria deveria ser Maior ainda E não menor Mas A Apple sempre Cria o problema E vende a solução Então Realmente Desconsiderando Os aparelhos mais antigos Da Apple Os iPhones hoje Não tem esse problema De bateria não A não ser Depois que eles recebem Uma grande atualização Do sistema E aí Fica com a capacidade De bateria Sabe A saúde da bateria Bem abaixo ali Do que se era De se esperar Para um uso legal No dia a dia Mas o mesmo Eu vejo acontecendo Muito com os celulares Da Motorola Com os celulares Da Samsung Com os celulares Da Xiaomi Depois que recebem Uma grande atualização Do sistema Mas ainda assim A gente não pode esquecer Que mesmo Um aparelho da Xiaomi Vamos pegar aqui O Poco X6 Modelo aqui Que tem bateria De 5.100 mAh Esse é o forte Do smartphone Desempenho Para quem gosta De ficar jogando Por mais tempo E tem uma capacidade De bateria superior Mas se você Pega o iPhone 14 Aqui por exemplo Olha a diferença De tamanho Do Poco X6 Pro Para o iPhone 14 Obviamente Que o iPhone 14 Não vai precisar De uma bateria De 5.000 mAh Porque ele é menor E consequentemente Tem uma tela De resolução Um pouco menor Abaixo De Full HD Então ele não Vai consumir bateria Como o Poco X6 Modelo 5G Aqui Consome Então tem esses diferenciais Também De resolução da tela E tamanho da tela Também Mas em resumo É isso Se você pegar Qualquer iPhone Vamos começar Da linha iPhone 11 12 13 14 15 Nenhum deles Tem problema de bateria A não ser Depois de um ano Dois anos de uso Que vai receber Uma atualização E aí claro A bateria nunca mais Vai ser a mesma Isso vale Para qualquer fabricante De celular Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau